Oi turminha, então vamos continuar na nossa saga aqui do nosso trike pra nós ver se consegue terminar a tempo da festa lá do evento da boxe agora aqui eu vou fazer o seguinte ó, eu já vou deixar esse eixo alinhado já com as guia aqui pra mim não perder mais a referência vou fazer uns batentes aqui, esquadrejar né, deixar o alinhamento perfeito pra poder fazer esses batentes, vou dar um acabamento nesses três tubos aqui que tá muito feio e vou montar a sembreagem, tem bastante coisa pra fazer eu vou bater aqui ó, pra deixar essa sembreagem alinhada lá, vai ter bastante peça noturna que eu vou ter que fazer e achar esse parafuso aqui também ó, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele é uma rosca 3 oitavo, rosca fina então vou correr nas minhas coisas ali pra ver se eu tenho esse parafuso, se eu não tiver vou ter que correr na cidade buscar, mas primeiro de tudo, eu já vou deixar pro Leandrinho já ir dando acabamento nessas pontas aqui ó, gruda o motor lá fio outra coisa que eu esqueci de falar, o banco eu levei no amigo meu que mexe com fibra pra ele dar um talento na fibra do banco, tapar aquele monte de fur que tinha pra gente deixar ele mais bonitão, então não sei se amanhã ou depois da manhã fica pronto daí a hora que chegar vocês vão ver que belezura que vai ficar, tá bom? então aqui vai ser o seguinte ó, pra manter mais ou menos o design do trike eu vou fazer uns cortes chanfrados aqui ó, mais ou menos nesse alinhamento aqui do suporte da pinça fazer ele chanfrado, deixar um pouquinho ainda e pôr uma tampinha nós vamos mandar a brasa e daqui a pouco vocês vão ver que bonito que vai ficar isso aí e aí e aí e aí ô turminha ó que chique que ficou agora ficou sensacional hein, bom, aqui eu não vou mexer mais, tava falando negócio de pão para choquinho, não, vai ficar assim, bruto desse jeito mesmo agora eu vou fazer um alinhamento desse mancal aqui, nós vamos alinhar ele dessa forma aqui ó bom, eu vou esquadrejar isso aqui agora no capricho e vou fazer dois batentes, daí eu não preciso me preocupar com esquadro mais cadê o esquadrão grande fio, tá ali ó, que eu vou usar esse cano central para fazer o esquadro aqui ó, esse vai ser a minha referência por causa do suporte do motor aqui, aqui é fica independente aqui ó, o alinhamento é esse aqui é só pegar a sombra aqui do tubo né, você enxerga né, você enxerga a luz aqui ó aí você vê a mesma medida aqui e a mesma aqui, para ele ficar paralelo com o tubo e daí aqui o eixo é a mesma coisa ó o eixo tem que ir pra cá e esse pra cá e esse pra lá ó, zoiômetro laser, perfeito aí nós vamos fazer o que? eu coloco um batentezinho aqui ó coloco um tipo um pedacinho de um quadradinho de ferro aqui põe um pinguinho de solda, um quadradinho de ferro, um pinguinho de solda aí o que que acontece? quando eu colocar ele aqui, eu encosto e aperto os parafusos, acabou posso desmontar cinquenta vezes, que eu nunca vou perder o alinhamento do eixo, tá bom? ô turminha, então ó que chique que ficou agora, tá vendo ó tem esse bloquinho de aço aqui pra encostar, ó então eu posso chegar, encostar lá, encostar aqui faciou o mancal do lado de fora aqui faciou o mancal do lado de fora aqui ó o lado de dentro não tem nada a ver, é só o lado de fora o lado de fora fica perfeito o disco, perfeito alinhamento, perfeito então aqui nós não precisa esquentar minha cabeça agora eu vou fazer o seguinte eu vou pôr os quatro parafusos aqui, encostar eles vou pôr o motor e vou começar a alinhar essa embreagem aqui eu tomei, então ó, o motor tá alinhado, o eixo tá alinhado aqui ó, a coroa, mostra aqui o alinhamento a coroa aqui ó, bem encostadinha na coroa ó, ó pinhão ó, perfeito, tá vendo? agora eu vou fazer eu já tirei a medida aqui desse intervalo aqui com o paquímetro, ó da 14 milímetro aqui ó, 14 milímetro com um eixo de uma polegada o eixo tem uma polegada o parafuso eu já consegui e é aquela medida mesmo 3 oitavo, rosca fina ó, tá vendo como a rosca é bem fininha ó, esse parafuso é de aço é um aço muito duro ele é um 12.9 então aqui eu tô tranquilo tá bom? então beleza então vamos pro torno agora e vamos fazer essa bucha aqui depois a gente vai ter que montar o conjunto e fazer a bucha externa vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 colocar ela aqui agora. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. agora, peraí, é, quase nada, viu, quase nada, acho que tem um 5 centésimo de folga aí, ó, e 5 centésimo, eu posso ficar tranquilo, porque mesmo que faça, que dê um aquecimento absurdo essa peça aqui, ela não vai expandir mais do que esses 5 centésimo, no caso pra travar, tá bom? Então o que que eu tenho que fazer agora? Eu vou cortar a chaveta, no tamanho certo aqui, só pra ele ficar nessa peça, e depois tem que fazer mais uma bucha, uma arruela reforçada, e apertar o parafuso aqui, aí fica chique no urto. Turminha, então ó, eu cortei a chaveta, só o tamanho necessário que eu preciso, né? Ela vai aqui ó, ela tem que ficar paralelo aqui ó, tá vendo? Ela não pode sair pra fora, senão eu não consigo dar aperto no conjunto aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma bucha aqui ó, um pouco maior do que a medida que tá aqui ó. Então aqui tá em 13,5, vamos fazer com 14. Olha que por coincidência, foi a mesma medida dessa aqui ó, vai ser uma de 14 de cada lado. E aí Se inscreva. Vamos lá. Turminha, então ó, tudo bem limpinho. Vou usar essa graxa aqui que ela é pra alta temperatura, pra rolamento e pra alta temperatura. Também não adianta pôr muito porque senão vai espatifar tudo dentro da embreagem, né? Porque não tem retentor, né? Vou colocar um pouco aqui no rolamento. Bom, então é isso aí, ó. Saiu um monte aqui já. Vou pôr essa daqui. A chaveta, não pode esquecer nunca de pôr essa chaveta aqui. Você não estraga o eixo do motor. E a bucha, ó. Ela vai entrar justinho também, ó. Aí vocês percebem que sobrou um pouquinho aqui, ó. O eixo ficou mais fundo. Isso é de propósito. Por quê? A hora que eu apertar, a bucha vai comprimir o conjunto inteiro. Só essa peça preta que vai ficar virando. Quer ver, ó? Bom, eu não vou conseguir apertar agora, porque eu vou ter que pôr um... Prender com alguma coisa, mas, ó. Essa só vai virar. E, ó, justinho. Tá vendo, ó? Ó. Tem uma folga mínima só por causa da graxa mesmo. Por causa da graxa e pra não travar. Tá bom? Então, aqui ficou sensacional. Agora a gente vai montar a corrente no lugar. Ficar, apertar o motor, pôr gasolina e funcionar o motorzão. Ô, turminha. Eu não ia pôr gasolina e funcionar o motor, né? Colocar a corrente, mas eu vi uns defeitos aqui que não pode deixar passar. Principalmente aqui do freio. Mostra aqui, Rê. Analisando aqui, ó. Depois que a gente tirou um pedaço de material daqui, essa parte ficou muito fina. Esse freio, ele vai funcionar nesse sentido aqui. Então, quando eu apertar esse pedal do freio lá, que a pinça mordeu o disco, virando nesse sentido, essa haste pode entortar. Se ela entortar, ela vai pra lá, começa a pegar nos parafusos e vai folgar a pastilha aqui dentro do suporte. Que a pastilha, ela é encaixada num U aqui dentro, ó. E o que que acontece? Se entortar, vai desengonçar tudo isso daqui e vai quebrar. Vai estragar tudo. Então, isso aqui não ficou legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um reforço aqui, ó. Externo, fazendo uma ligação aqui, ó. Da parte de baixo, na parte de cima, assim, ó. Fazendo essa ligação. Aí sim vai ficar indestrutível e não vai entortar. Porque até fazendo o teste aqui, a gente vê que isso aqui ficou muito mole e ele entorta. É muito frágil, ó. Dá pra ver aqui que tá entortando tudo, ó. Olha, com a força da minha mão, tá entortando tudo, ó. Então, eu vou reforçar isso aqui. E outra coisa, que é o mais importante, é fixar os mancais direito. Tá vendo? Isso aqui tá tudo solto aqui, ó. Tá tudo sem apertar. E tem que fazer a marcação no eixo. Eu costumo sempre fazer um furinho pra entrar o cravo que tem ali. Que é aquele Allen sem cabeça. Aí eu vou fazendo e já vou mostrando tudo, como que eu faço pra ficar bem resistente mesmo. Pra não ter perigo de patinar e de estragar nada, tá bom? Mas primeiro de tudo, eu vou fazer isso daqui, ó. Aí depois eu já vou ir fazendo, deixando o eixo inteirinho pronto. E aí a gente já põe a corrente, já põe a gasolina, estica a corrente, aperta o motor, dá a partida e vê essas rodonas virarem. Ô turminha, agora sim, ó. Esse nervo aqui vai fazer toda a diferença. Isso aqui não se mexe mais agora, ficou muito firme. Então não tem perigo, agora sem a pinça é mais fácil pra vocês verem. Não tem perigo disso aqui entortar pra cima, ó. Porque toda a carga de peso aqui vai ser aqui. Porque a pastilha tá apoiando aqui, ó. Então, se eu frear muito forte, corre o risco de empurrar. Como a aste é muito fina, isso aqui é entortar pra frente e ia começar a pegar nos parafusos. Então agora, ó, ficou perfeito. Aqui agora eu não preciso mais me preocupar. O que que eu vou fazer agora? Vocês tão vendo aqui, ó, que tem um Allen sem cabeça aqui, ó. Vocês tão vendo que tem um Allen sem cabeça? O que que eu faço? Eu faço uma marcação no eixo. Eu vou lá, eu faço um furinho com a broca. Faço uma cava só pra ponta do parafuso cair dentro. Aí eu aperto bem aqui e aperto a abraçadeira. Vocês tão vendo que é uma abraçadeira, né, ó. Quando eu apertar, ele esmaga o eixo aqui e trava. É fundamental esse parafusinho. Porque se ele der uma patinada e ficar patinando, ele vai desgastar e vai estragar tudo, né. Depois eu perco a precisão disso daqui. Se ele desgastar, esse é assim, o da coroa é assim e os dois mancal da roda é assim, tá. Então nós vamos aproveitar e fazer tudo isso daí. Ah, o mancal aqui do rolamento, ele é dois parafusinho também, ó. Allen sem cabeça. Esse eu não preciso fazer o buraco aqui. Eu só aperto porque ele já vai girar ali dentro, né, ó. Ele não tem esforço nenhum aqui, ó. Agora, na coroa é muito esforço, quando dá o arranque do motor é muito esforço. Se não tiver esse Allen sem cabeça enterrado dentro do eixo ali, ele pode patinar as rodas e o sistema de freio, tá bom? Então vamos mandar a brasa fazer isso daí e vamos ligar esse motorzão aí para ver o barulho. E aí Turma, então, ó, mostra aqui, Rê, ó. Não precisa ser muito fundo, ó, uns 3 milímetros só, tá vendo, ó. Daí o parafusinho entra lá dentro, ó. Aí não tem erro. Apertou, não tem erro. Não tem perigo dele deslizar aqui. Bom, agora, deixa eu ver o lado. Esse aqui vai aqui. E aí Bom, eu vou começar por esse. Só para mim achar onde ele tá. Tá aqui, ó. Ver se tá dentro do furo lá, ó. Porque senão, não adianta nada, né. Vou dar só uma encostadinha. Agora, só dar uma balançadinha, já dá para ver que tá dentro do furo ali. Vou dar uma encostadinha. Ó aí, pronto. Agora eu vou marcar o de cá. Pronto. Aqui, não sei se vocês perceberam que eu deixei tudo encostado, ó. Esse encostado nesse, esse encostado nesse. E esse encostado nesse. Então, mesmo que solte esses mancal, esse eixo não tem como ficar oscilando para lá e para cá. Porque tá tudo encostado. Porque esses parafusinhos aqui é danado, ó. Eles são muito pequenininhos. Para segurar aqui. Bom, agora é certeza absoluta que todo está dentro do furo. Aí não tem erro. A gente pode vir e apertar aqui, ó. Aí, pronto. Agora o nosso eixo tá super rígido. Tudo firme. Beleza pura. Agora vamos fazer a montagem do motor. Alinhar o motor. Apertar os parafusos do suporte. Colocar a corrente. E ligar o bichão. E ligar o bichão. Turminha, então, ó. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó como que ficou perfeito, ó. Ó, tudo bem ajustado. Correntes sem barulho, nada, ó. Perfeito. Agora vamos ligar o propulsor aí para ver, né? Colocar um sanguinho novo nele aqui. Então vai, hein. Seja o que Deus quiser. Bom, é a primeira vez que a gente tá ligando, hein. Já tá com óleo. Já as alterações que eu preciso fazer a gente já fez. O motor ainda é impecavelmente original. A única coisa que a gente eliminou o governor da aceleração e vai acelerar por aqui agora, ó. Só isso. O resto é tudo original. Eu acho melhor pôr ele no chão mesmo, fiô. Ele não pode cair. Vai que ele pula e sai andando e rebenta tudo da oficina, hein. Vamos pôr ele ali no chão e lá já bordo. Turminha, será que puxa o torno, ó? Amarrado no pé dele, hein. Não serve isso. Não, pelo menos nós já vê a atração, né? A potência. Vê patinando, isso aqui é fácil de patinar, né? Ó. Seja o que Deus quiser. Então vai, hein. Abre a torneira, puxa o fogador. Aqui tá no on. Tá. Seja o que Deus quiser. Tá acelerada aqui, né, fiô? Ó. 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 Que coisa linda. Vai derretiu, hein, ó. Dá uma acelerada lá, fiô. Vai derretiu, ó. Ó. Que chique. Você gosta da bagunça, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora. Vai lá, ó. Ó. Vai lá. do banco também nossa que coisa louca não esse evento ele vai ser um sucesso porque vai ser 10 strike um diferente do outro mas muito diferente um do outro é um mais legal que o outro para falar a verdade não pode perder esse evento aqui já deixa programadinho aí dia 3 de agosto o link está na descrição já faz uma reserva do convite é gratuito e não perde viu eu vou deixar todo mundo aqui na descrição os 10 competidor tá aqui na descrição você entra no canal de todo mundo para ver a arte de todo mundo os 10 strike a construção dos 10 strike está tudo no canal de todo mundo lá o passo a passo da construção tá bom turminha vamos ver se o torno saiu do lugar não não saiu não pode ficar tranquilo o turminha mas então é isso daí graças a Deus tá funcionando o eixo tá impecável agora é o desafio supremo é fazer essa roda dianteira funcionar e funcionar direito né senão não adianta nada o turminha mas então é isso aí tudo que vocês precisar dos meus patrocinadores tá tudo aqui na descrição tem cupom de desconto loja do mecânico cupom de desconto pneu store e o link da boxer day também tá aí na descrição tá bom então não esquece de seguir no instagram é rouba leão torneiro segue lá e quem gostou dá um like aí se inscreve no canal e beleza pura fica todo mundo com Deus aí valeu e aí